Última semana do Circo Broadway na nossa cidade e nesta última semana o circo também tem marcado, além de a cultura, a parte social. Na noite de ontem o espetáculo foi voltado à arrecadação de alimentos. Foi uma parceria entre a Igreja Batista e o circo e muitos alimentos foram arrecadados, porque a pessoa que chegava no circo trazia um quilo de alimento e tinha acesso ao espetáculo. Nós estamos aqui para falar do resultado final dessa ação, que como eu já falei, Neto Lipa, foi um grande sucesso. Graças a Deus, um sucesso absoluto e eu só tenho que agradecer aos munícipes dessa maravilhosa cidade, Rolim de Moura, por ter abraçado essa causa junto com a gente. A gente fala da Igreja Batista, do pastor Obadias, que tão somente utilizou essa campanha para ajudar as pessoas. Já foi levado uma parte do alimento e ele já doou e o circo ficou com uma parte, porque a gente vai fazer cestas básicas para doar para outra instituição e pessoas que realmente precisa. Muito emocionado fiquei no palco, como estou agora, falando com você, porque são ações como essas que fazem o coração da gente crescer e a gente ficar muito feliz. Olha, foram muitos alimentos, Neto Lipa, e são muitas as famílias que precisam. Vocês passam em muitas cidades e assim, por que muita emoção aqui em Rolim de Moura? Olha, Rolim de Moura, eu sou de Fortaleza, no Ceará, eu não conhecia a cidade de vocês, é a primeira vez que eu trabalho aqui, eu fui recebido com muito carinho, abraçado não só o circo Broadway, como o palhaço Tulipa. Muitas vezes fui lá no teu programa e a repercussão realmente é grandiosa. Este espetáculo que a gente fez com arrecadação de alimento não perecível para as famílias, mostrou não só para mim, mas para todo o elenco do circo, a qualidade e o respeito que as pessoas dessa cidade têm com o circo e com os seus confrades, podemos dizer assim, com seus amigos, colegas. Então, muito feliz eu estou, muito feliz mesmo, porque foi um espetáculo maravilhoso. Teve uma oração do pastor antes do espetáculo para abençoar as pessoas que doaram os alimentos. Isso me deixou muito envaidecido, muito feliz. Eu trabalhei ontem de uma forma muito carinhosa, porque Deus é bom demais. E esse ali, esse alimento que vocês estão vendo aqui, que está aqui no circo, vai ser doado amanhã. A gente vai, vamos preparar ele, vamos doá-lo para alguém que realmente precisa. A igreja, inclusive, já fez também a doação de uma parte desses alimentos e o circo lotou ontem. Não tinha nem lugar para só sentar. Eu fiquei pasmo, né? Porque eu não sabia, eu tinha quase certeza de que ia dar legal, mas não sabia que ia dar do jeito que deu. As pessoas realmente abraçaram essa causa, abraçaram de verdade. Isso também é... A culpa é da imprensa. Vocês são culpados de ter divulgado bastante. Os meus amigos do comércio, né? Vamos falar lá da loja Gazin, meu amigo da Gazin, que deu aquele up bem bacana mesmo nas redes sociais. As pessoas, os influencers digitais daqui da cidade também. nos ajudaram muito. Então, poxa, muito obrigado mesmo, de verdade. Obrigado a você de casa, que está nesse momento assistindo a gente. Obrigado. Vocês não têm ideia de como é bom ajudar o outro que realmente precisa. Porque você fazendo isso, você está guardando tesouros no céu. É lá que o teu tesouro está guardado. E no futuro, no final de tudo isso, você vai ter a certeza absoluta que Deus é fiel, é grande e maravilhoso. Tulipa, a última semana do circo na cidade, né? Vamos convidar o pessoal. Já vai ficando aí com um sentimento de carinho, de respeito e de saudade também, né? Verdade. É a última semana, somente esses são os últimos dias. E hoje, hoje o espetáculo vai ser muito legal porque a gente vai fazer a promoção de que o ingresso é para três pessoas no setor lateral, né? Você compra o ingresso e pode entrar com mais duas pessoas de graça. Então, aproveite a promoção, venha para o circo, venha se divertir, que nós estamos aqui de braços abertos esperando por você. E mais uma vez, obrigado, Rolim de Moura. Obrigado de verdade por o que vocês fizeram ontem. Mostrou, vocês mostraram a qualidade, o amor e o respeito que vocês têm pelos seus colegas, pelos seus familiares, pelas pessoas que aqui moram. Olá, meus amigos, minhas amigas. Tulipa e Chani. Eu, seu neguinho, eu. É verdade. Estamos aqui para agradecer primeiro a Papai do Céu. Obrigado, Deus maravilhoso, por este espetáculo lindo, maravilhoso. E aqui está, ó. Olha que lindo. Esse é o resultado da arrecadação que foi feita hoje no espetáculo aqui na cidade de Rolim de Moura. Isso mostra a qualidade, a capacidade, o carinho especial que a população tem com os seus munícipes. Isso mesmo. Não tenho palavras para agradecer. Ali está, meus amigos da igreja... Batista Rolim de Moura! Muito obrigado. Gostou? Como eles falam bem? É, com medo. Eu gostei. Eu adorei. E você? Ai, que chique. Estou aqui ao lado do pastor da igreja Batista Rolim de Moura. Aqui está, ó. Todo esse alimento que foi arrecadado hoje no espetáculo do Circo Broadway. Em parceria com a igreja Batista, em nome desse pastor maravilhoso, que trabalhou muito para que isso acontecesse, junto também com os nossos parceiros, as emissoras de televisão, rádio, enfim, a imprensa, o rádio e televisão, que também nos apoiaram. Meu pastor, aqui está o material que vai ser doado para essa instituição filantrópica. Amém. Amém. A palavra que eu tenho a dizer para vocês é gratidão, gratidão por essa cidade maravilhosa, por esse povo maravilhoso de Rolim de Moura e que Deus abençoe a todos vocês. Amém. Isso mostra que os munícipes dessa cidade têm um coração enorme. Parabéns, ó, eu, Tulipa, aplaudo vocês. Amém.